A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bate, tí, tó Bateu, 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 bateu Bato o pé, tí, bota no pentura Rebola a bunda, mexe a cintura Bato o pé, tí, bota no pentura Rebola a bunda, mexe a cintura Bateu, 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 bateu Bateu, bateu E o Z! E a doça também E a bata o pé! A bata rafter, cind以 a suas þ palavras A bata, a bata e a bata o pé, tí, 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 tí O pé! A bata, bata a bata, bata a bata, a bata a bata, bata o pé! BATE! Botam a ponta, botam na ponta, rebol a bunda, mexe a cintura Botam a ponta, rebol a bunda, mexe a cintura Botam a ponta, bateu Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Rebola a bunda, mexe a cintura Bate o pente botando pendura Rebola a bunda, mexe a cintura Bateu, 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 bateu Que o Zé? É o Bravo É o Bravo É o Bravo